Ritmo de favela tu encontra aqui, é com o WR do Youtube Só tá lançando aquela música bolada, só o tamborzão, tá ligado né Do jeito que elas gostam E aí pode se envolver mané, chega mais, tamo junto Ô novinha se eu te pego desse jeito embrasada Tu vui vai mamar na beira da praia Na beira da praia, na beira da praia Tu vui vai mamar na beira da praia Na beira da praia, na beira da praia É na beira da praia, aqui tu vai mamar Mamas, mamas sem parar, mamas, mamas sem parar Mamas, 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 mamas sem parar Mamo DJ, balapô, mão MC, balapô, os empresários, balapô, o motorista, balapô Hoje tu vai mamar, tu vai mamar na onda Mamo bonde da Nova Holanda Mamo bonde da Nova Holanda Depois que tu mamar, sabe como é que é Dá tua buceta pra quem quiser Dá tua buceta pra quem quiser Dá tua buceta pra quem quiser Ô novinha, se eu te pego desse jeito embrasada Ô novinha, se eu te pego desse jeito embrasada Tu vai mamar na beira da praia Na beira da praia Na beira da praia Tu vai mamar na beira da praia Na beira da praia Na beira da praia É né na beira da praia Tu vai mamar Mamas, mamas sem parar Mamas, mamas sem parar Mamas, 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 mamas sem parar Mamo DJ, balapô Mão MC, balapô Os empresários, balapô O motorista, balapô Hoje tu vai mamar Tu vai mamar na onda Mamo bonde da Nova Holanda Mamo bonde da Nova Holanda Depois que tu mamar, sabe como é que é Dá tua buceta pra quem quiser Dá tua buceta pra quem quiser Tá, 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 tá Obrigado.